Chego do trabalho cansado, ela fala que eu tava na rua com as putas Fale me chupa, fale me chupa, fale me chupa Chego do trabalho cansado, ela fala que... Esse beat tá maneiro, mas coloca aquela panela lá Ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher Bota cheira, bota cheira, bota cheira que apareceu suai Elas da loucona de bala querendo dar a buceta Chama, agora vai chama, as puttiane pa' as treita Chama, 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 as puttiane pa' as treita Chama, 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 as puttiane pa' as treita Iludida é sua mãe que pensa Que tu só senta na calçada Sabe de nada, a menina cresceu, ficou mal criada Vai, vai, no chão sua malvada Vai, vai, raspando a placa Vai, vai, no chão sua malvada Vai, vai, raspando a placa E aí é Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós, moleque Chego do trabalho cansado, ela fala que eu tô na rua com as putas Chego do trabalho cansado, ela fala que eu tava na rua com as putas Fale, me chupa, fale, me chupa, fale, me chupa Chego do trabalho cansado, ela fala que... Calma aí, calma aí, aí gente, a do CSP, esse beat tá maneiro Aí coloca aquela panela lá Ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher Bota cheira que pode ser sua Bota cheira que pode ser sua Bota cheira que pode ser sua Elas da loucona de bala querendo dar a buceta Chama, agora vai, chama as putiano e paz treta Chama, chama, chama as putiano e paz treta Chama, chama as putiano e paz treta Iludida é sua mãe que pensa Que tu só senta na calçada, sabe de nada A menina cresceu com malcriada Vai, vai, no chão sua malvada Vai, vai, raspando a placa Vai, vai, no chão sua malvada Vai, vai, raspando a placa Vai, 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 raspando a placa